Senhoras e senhores, hoje o meu sonho esmolhado de fanboy de Sonic vão se concretizar ao máximo. Pois é galera, lá em meados de 2010 surgiu na internet aí um projeto feito por fãs de um suposto remake HD do Sonic 2. Esse projeto era intitulado como Sonic Fan Remix e durante muito tempo isso acabou enganando muitos fãs do Ouriço aí. Geral tava achando que se tratava de um projeto oficial da SEGA, que eles iriam relançar um Sonic 2 remasterizado. Mas afinal de contas, essa é uma prática meio incomum de acontecer, não é mesmo? Pois bem galera, desde que eu vi esse projeto pela primeira vez há muitos anos atrás, eu sempre desejei que esse projeto fosse de fato jogável. Mas acabou que ele passou muitos anos aí despercebido aí nos radares de muitas pessoas. E há um tempo atrás esse jogo finalmente foi disponibilizado aí para que todos nós pudéssemos jogar. Agora, eu preciso deixar uma coisa bem clara, eu tive muitos problemas pra conseguir baixar esse jogo. A única versão funcional de fato que eu consegui aqui foi a versão de torrent diretamente do site deles, tá? Então eu vou tá indicando aqui embaixo. Fiquem à vontade para fazer o download aí e jogar na casa de vocês. Agora, já faz um bom tempo desde que eu vi isso aqui, tá ligado? Eu lembro que era um bagulho de explodir a cabeça, gráficos maravilhosos HD remasterizados ao máximo. Mas hoje eu vou ver de fato aqui se esse projeto aí foi tão promissor quanto eu me lembrava naquela época. Porque vocês sabem que antigamente aí a gente tinha um mindset diferente em relação às coisas, tá ligado? O que a gente achava que era HD, na verdade não era tão HD assim. Então, vamos ver aí o que nos aguarda neste maravilhoso projeto feito por fãs aí, chamado Sonic Fan Remix. Muito bem, coloquei aqui na melhor qualidade possível pra gente poder ver se essa parada aí é tão linda quanto a gente se lembrava há muitos anos atrás, mas enfim. O que? Como é que é? Mano, e esse gráfico de PS5, velho? Que porra! Cara, como que os caras... Tá, calma, calma, eu tô me empolgando demais, meu lado do fanboy tá falando mais alto, vamos lá. Isso definitivamente é tão lindo quanto eu me lembrava, tá ligado? Olha isso, olha esses detalhes, olha esse gramado, essas plataformas, essas flores, essas brubuletas, essa bandeira do ovo. Cara, na moral, eu tenho que começar a jogar isso aqui. Tá, vamos lá. Press Start Button, tela de título já tá maravilhosa. Uma música épica pra cacete do chefe do Sonic 2, tá ligado? Bom, press Start. Tô apertando tudo aqui, tá ligado? Tem que clicar. Press Start Button. Eu tô apertando Start Button, eu tô tentando apertar. Mas eu não sei qual é o Start Button. Tem que clicar no negócio? Eu tô tentando apertar, que era o que eu falo agora! Ah, tá, tá, é o Enter num pad aqui, beleza. Pera. Haha, eu tô jogando, eu não acredito que eu tô. Caralho! Caralho, velho! Olha... Cega. 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 Cega! Cê tem que tá cega pra não ver a qualidade e o potencial disso aqui, mano. Faz uma porra dessa aí, pelo amor de Deus. Contrata a galera que fez isso aqui agora. Mano do céu, olha. Olha essas animações. Tudo bem, quando ele tá olhando pra baixo, parece que ele tá tremendo um pouco. Tá com medo de tanta qualidade gráfica aqui. Mano, olha esses inimigos. Olha o Flick saindo voando ali pra cima. Olha essas animações, cara. Mano. Cara, é tanto detalhe aqui na tela que eu não sei pra onde olhar, tá ligado? Literalmente, velho. Dá pra dar o Spin Dash? Dá pra dar o Spin Dash, velho. Bom, como vocês podem ver, isso aqui é um remake da primeira fase do Sonic 2, né? Emerald Hill, tá? Até a música, obviamente, é a mesma, tá ligado? Caralho, tá queimando essa porra, velho. Pera aí. Pera lá. Mano, olha isso, cara. Você passa por dentro dos rolês, velho. Mano. Opa, calma, calma. Volta, cara. Volta. Tem a passagem secreta aqui, mano. Cara, que... Que coisa... Cara, eu nunca vi um jogo do Sonic tão lindo assim, velho. Começa por aí, tá ligado? Sonic Mania ficou no chinelo, mano. Ô, Sonic 4. Porra. Aprende aqui com esse jogo, mano. Cara, olha essas flores. Olha os Flick. Pena que não dá pra você pegar o Flick. Tô achando que é Sonic 3D Blast aqui, mano. Olha a animação dele pulando na mola. Que bonitinho. Aqui em cima era pra ter um checkpoint, né? Mas, para... Aparentemente, não tem. Tá escrito hobby, a letra hobby. O que é hobby, menor? Hobby robô, velho. Robotnik incompleto. Deve ser Robotnik incompleto, né? Eu imagino que o Robotnik deva estar usando a Emerald Hill aqui pra... Meio que construir uma base secreta. Por isso tem tanta bandeira e essas porra aqui, tá ligado? Tá. Uma coisa que eu notei é o seguinte. Quando você bate no Badnik aqui, ó... Ah, tá. Beleza. Você kica. Ok. É que eu achei que você não kicava em cima dele, tá ligado? Nossa, velho. Olha esse gigantão, mano. Dourado. Bonitão. Tá ligado? Cara. Mano. Isso aqui tá me dando vontade de chorar de tão lindo, velho. Eu não tô nem zoando, cara. Cara. Eu acho que esse projeto não tá mais em andamento. Porque eu não ouvi falar de mais nada, tá ligado? A única coisa que eu sei é que tem, tipo, praticamente uma fase ou duas. Caralho. Buguei Harding. Tem, tipo, uma fase ou duas, tá ligado? Eu não vou ler. Nossa. Mas, velho... Cara, é um crime isso aqui não ser mais reconhecido. Sério. É um crime isso aqui não ser mais reconhecido. Eu lembro de ter visto isso aqui há muitos anos atrás. Eu acho que não foi em 2010. Mas foi um pouco depois, tá ligado? Uma gameplay, assim, desse jogo, tá ligado? Faz muitos anos. Faz muito tempo. E lembro que eu fiquei de cara. Eu achei que era uma animação na época, tá ligado? Eu fiquei... Mano, não é possível, velho. Tá, beleza. O botão de pulo não tá respondendo exatamente... Agora sim, cara. Eu tenho que pular um pouco antes da... Tá, como se eu fosse reclamar de jogar isso aqui, né? Porque isso aqui tá lindo demais, cara. Isso aqui tá... Olha... Olha o reflexo da água. Olha as... Atenção aos detalhes, cara. Olha o reflexo da água. As montanhas ali atrás. Bicho, isso aqui é... Isso aqui é... De chorar, velho. E eu tomando hit? Como é que será que eu tomo hit? Ai, que bonitinha a animação, velho. Sai, rinco pra tudo quanto é lado aqui. Nossa, olha essa cachoeira, velho. Mano, não dá nem pra ver, cara. De tão linda. Tanta água, cara. Que coisa linda da porra. Na moral, velho. Pera aí. Deixa eu ir por cima de novo aqui no rolê. Só que agora eu vou por aqui, velho. Eu vou... Vou pelo rolê aqui. Desceu. Girou. Ó, agora sim, velho. Agora sim, velho. Beleza. Cara, é... Isso aqui é surreal, velho. Por que que a cega não faz um bagulho desse, tá ligado? Sonic 2... Caralho! A baleia do Sonic Adventure 1, menor. Não, mano. Não, não. Não é possível. Cara, olha a florestinha ali embaixo. Mano. Sério, velho. Que... Porra, eu tenho que jogar mais jogos desse tipo no canal, tá ligado? Ó, bati na placa aqui. Cheguei no final do ato. Tem que passar? Ah, tem que passar. Tem que ir embora, tá ligado? Ai, tem uma zona. Tem o ato 2. Ficou pouco, cara. Ainda bem que tem o ato 2. Mano. Olha, é outra cara. Por que que a música que tá tocando é a música de Hilltop? Não sei, mas beleza. Acho que os caras quiseram dar uma... Dar uma pegada diferente à fase. E eu super aprovo. Uma coisa que eu reparei é que não tem aqueles macaquinhos que jogam coco. Aqueles bichos chatos do caralho, tá ligado? Menos mal. Não reclamo disso. Cara, a música de Hilltop com essa porra, mano. Eita, cacete. Pera aí. Pera lá. Cara, olha... Olha isso, velho. Olha esses efeitos, mano. Como que os caras chegaram nisso, velho? Gente, é surreal, velho. Eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão achando que vocês estão vendo uma animação, mas eu juro, cara. Isso aqui é gameplay mesmo, cara. Isso aqui é gameplay mesmo. Ó, então... Ele construiu melhor ali atrás, ó. Robote... Robo... 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 RoboLade? O que ele tá escrevendo? Robo... Robote Nick Land? No... RoboLand? Sei lá. Ah, é RoboLand. Eu acho que é RoboLand, tá ligado? Prefiro Eggman Land, mas enfim... Ok, RoboLand, tá? Mano... Cara, isso aqui é muito surreal, velho. E a música também, esses remixes musicais estão muito lindos, tá ligado? Os controles estão ok, tá ligado? Não tão exatamente igual ao Sonic 2, obviamente, né? Ia ter lá suas diferenças, mas tá extremamente fiel, tá ligado? Tipo, não tem o que reclamar, tá ligado? Pena que não tem o Drop Dash. Eu tô tão acostumado com o Sonic Mania de dar o cu que eu gosto de fazer o Drop Dash, mano. Mas olha isso, velho. E o Sonic, ele não é tão rápido quanto no Sonic 2 original, pelo que eu percebi, tá ligado? Ele é um pouquinho mais lento. Mas, cara, isso aqui é tudo, tipo, de menos, saca? Porque, obviamente, o intuito principal desse mod era apresentar uma versão Master Blaster Fuji da HD do Sonic 2. E, cara, conseguiu disparado, velho. Que coisa mais linda, velho. Por isso que é bom, às vezes, a gente jogar um bóglio de qualidade aqui no canal, tá ligado? Porque, mano, isso aqui é de... Nossa, velho. Porra, passei. Que pena, velho. Será que eu preciso pro final ou nem? Ah, tá. Ele só carrega, tá. Será que tem mais fase ou... Ai, tem o Ato 3. 3 fudido Ato, gente. Não era só um Ato, não. Eu tava achando que era só um Ato, uma zona. Peraí, essa é a música. Cara, parece a música de um jogo que não é Sonic, tá ligado? Cara, sabe o que esse cenário tá me lembrando? Tá me lembrando o Sonic 4. De Super Nintendo, tá ligado? Da primeira fase, mano. Eu tô sentindo essa mesma vibe, cara. Nostáutico, mas... Zoado pra cara. Zoado? Mentira, tá lindo demais, velho. Ai, você percebe que agora a zona tá cada vez... É como se o Eggman tivesse conquistado a terra com essas bandeiras aqui colocadas, tá ligado? E assim, eu vou ser bem honesto, cara. Inicialmente, até quando eu vi há anos atrás, eu achei que ia ter um sério problema, porque é tanta coisa no cenário que você não sabe no que focar, tá ligado? Mas eles conseguiram manter a câmera 100% focado no Sonic. Então você sabe basicamente onde ele tá, tá ligado? Então, mano, os objetos do cenário não ficam, tipo, distraídos, tá ligado? Não te distraem, não enganam seus olhos. Tipo, não dói o olho você olhar pra esse jogo, tá ligado? É lindo demais só isso, velho. Cara, tá muito foda isso aqui, velho. Olha esses efeitos de cachoeira aqui, a chuvinha em cima, mano. Nossa, velho. Agora já construiu, tá vendo? O Roboland ali. Pelo menos agora já acelerou o processo aqui. Eu não sei se tem algum secreto ou alguma coisa do tipo. Obviamente não tem checkpoint no jogo, tá? Porque eu não localizei nenhum. Então quer dizer que não tem os bônus stages e tudo mais, tá ligado? Obviamente isso aqui eles não chegaram a incorporar, tá ligado? Mas nem preciso, honestamente. Honestamente, os bônus do Sonic 2 pra mim são as partes fracas do jogo, tá ligado? Eu odeio aqueles bônus com todas as minhas forças. É, mano. Emeraldinho não tem três zonas, tá ligado? Agora que eu me toquei. Emeraldinho não tem três zonas, só tem duas, velho. Eu acho que uma dessas cortou mais cedo, tá ligado? Ou eles dividiram em duas. Esse aqui, obviamente, é o ato 2. Mas enfim, vamos... Nossa, caralho. Peraí, eu vi uma plataforma lá longe, velho. Será que dá pra chegar? É, definitivamente deu pra chegar. Beleza, vamos por cima aqui. Cara, eu tô ficando... Eu juro pra vocês, eu tô ficando hipnotizado jogando isso aqui, velho. Não é bait, mano. Que coisa mais linda da porra. Ah, mano. Cara, que coisa linda, velho. Que coisa mais linda, mano. Ah, velho. Ah, não, menor. Não! Ah, velho, eu vou chorar. Mano... Olha essas pessoas maravilhosas que fizeram esse... Nossa, cara. Na moral, na moral. Todo mundo no Sonic Retro, mano. Pelican 13, Mercury, Blake Robson, Christopher Foss, Devin Polanski, Nikos, Polygon, Tujerk, mano. Vocês estão muito de parabéns, cara. Eu espero do fundo do meu coração... Novamente, eu não sei se esse projeto foi abandonado por completo, mas eu espero do fundo do meu coração que tenha uma versão definitiva disso aqui algum dia, tá ligado? Eu posso estar lá com meus 40 anos e esse jogo sair, tá ligado? Mano. Caralho, eu vou virar... Cara, até agora eu tô desacreditado, velho. Que coisa maravilhosa, velho. Sério, só elogio pra isso aqui, tá ligado? Nota 24 de 10, tá ligado? Que 24 é o número do amor, você sabe, né? Cara, honestamente, isso aqui tá muito mais bonito do que eu achava que estaria na minha memória, tá ligado? Porque, mano, parece que eles aperfeiçoaram ainda mais os detalhes. Eu joguei na melhor resolução possível aqui pra vocês também. Nossa, velho. De arrepiar isso aqui, cara. De arrepiar, velho. Foi um porre fazer rodar isso aqui, tá ligado? Porque por algum motivo eu rodava uma versão corrompida do bagulho. Aliás, eu vou mostrar rapidamente pra vocês o que eu conseguia rodar antes de baixar essa versão aqui. Dá uma olhada. Pois bem, eu sei o que vocês estão pensando. Ah, Gabs, o jogo parece normal até aqui, né? Pois bem. Vamos apertar o Start e se liga. Mas, enfim, galera, novamente falando, o link pra download dessa fangame tá aqui na descrição, tá bom? Eu vou dar todo o meu apoio pra todas as pessoas responsáveis por essa fangame maravilhosa. E, por favor, se a SEGA ainda não fez isso, contrate os caras que trabalharam nisso. Por favor. Essa não é uma prática muito incomum da SEGA de contratar pessoas aí que começaram fazendo fangames do Ouriço e tudo mais. E, pra mim, essa é a zona que a galera mais pode mostrar todo o potencial que eles têm pra fazer um jogo decente do Ouriço aí. E, muito provavelmente, um jogo que a gente vai querer muito ver nas nossas prateleiras. E eu espero do fundo do meu coração que esse projeto tenha algum tipo de continuidade no futuro. Já pensou eles remasterizarem desta forma aqui a fase Starlight Zone do Sonic 1? meu consagrado, eu vou chorar feito um pato, velho. Mas, enfim, galera, este foi Sonic Fan Remix. E aí? O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do vídeo? Vocês também ficaram com lágrimas nos olhos de tanta qualidade gráfica? Você gostou? Então, comenta aí embaixo o que você achou. Aproveita pra deixar aquela força aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito que a gente traz tudo mais um pouco sobre diversas coisas e especialmente Sonic, tá? Aproveita pra deixar aquele like maroto que ajuda bastante aí a divulgação do vídeo, tá bom? E eu vou me despedindo por aqui. Então, é isso aí, meus consagrados. Até o próximo vídeo. Falou. Até mais. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian